O que eu falar aqui não é regra absoluta, o que eu falar aqui não é a única resposta ou não serão as únicas respostas, tudo depende, vai depender dos fatores incontroláveis e que a gente pode controlar também. Depende do quê? Depende do levain, depende da farinha que você usa, depende da sua temperatura ambiente, depende do seu forno, depende da sua panela, depende da sua fermentação, depende da hidratação, depende da hidratação versus farinha, depende de um monte de coisa.